Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrino, Cotricô e Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje é um vlog que eu vou trazer pra vocês da série que eu estou fazendo, renovando o meu estoque. Onde eu irei fazer 10 pares de tapete pra renovar aqui o meu estoque. Hoje, este vlog vai ser um pouquinho diferente do último que eu fiz. Eu vou até deixar o link do último que eu fiz aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra você também ter esse modelinho aí pra você e, quem sabe, ajudar você a renovar o seu estoque também. Bem, este tapetinho, no ano de 2019, eu vendi muito ele. Muito, de várias cores, de várias, assim, tanto jogo de cozinha quanto tapetinho avulso. Então, eu vendi bem ele. Foi um tapete que eu tive muita saída. Em 2020, eu já não tive tantos pedidos dele. Aí, esta cliente minha, que eu vou fazer hoje, dois tapetinhos pra ela, ela havia comprado um jogo de cozinha. Aí, então, ela me pediu, me solicitou agora, pra eu vender pra ela, fazer pra ela, confeccionar, né, dois tapetinhos dessa mesma cor, só que com bicos de outras cores. Então, vocês vão gostar aí da combinação que ela pediu pra mim. É uma combinação meio inusitada. Eu não faria essa combinação. Eu acho que vai ficar bonito. Não sei, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Mas, como a gente tá vivendo assim, a gente trabalha com vendas, então, quem manda é o meu cliente, né? Eu vou trabalhar aqui com fio castanho, na ordem seis. Vou trabalhar com a minha agulha três e meio. Aí, depois que eu tiver o corpinho dele pronto, mostrar aqui pra vocês, eu venho pesando e falando o tamanho dele pra vocês também. E quem quiser se aventurar e confeccionar esse tapetinho, no canal nós já temos a videoaula. Inclusive, é nesta cor a videoaula. É nesta cor com cru. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra você que quer confeccionar também, tá? Aproveitar e renovar o seu estoque aí também. Pra deixar de pronta entrega, ou deixar de amostra, pra mostrar pra sua cliente. Olha, eu tenho esse modelinho, se você gostar, tá? Então, como eu sempre falo, mesmo quem trabalha apenas com encomenda, é sempre bom ter uma peça, ou duas, que você vai saber o tamanho que você vai fazer no seu ponto, ou a dificuldade que você vai ter. Assim, fica mais fácil de você falar o valor do seu tapete, tá bom? Então, eu vou fazer o meu tapetinho. Aí, eu venho mostrando pra vocês tamanho, medir o peso, e venho falando também o preço. Eu vou sugerir o preço que eu estou vendendo. Aí, você pode vender o preço que você achar melhor na sua cidade. Vai depender de todos aqueles fatores que eu não me canso de repetir. A mão de obra, a sua experiência, a sua disponibilidade, o valor do seu material, as condições financeiras do seu cliente, do lugar onde você vai vender. Tudo isso tem que englobar aí, no preço final do seu trabalho, tá bom? Mas, antes de eu ir lá, confeccionar o tapete e voltar aqui com vocês, eu vou pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, correr, se inscrever, ativar aquele famoso sininho para receber todas as nossas notificações. E se você fazer esse tapetinho que eu vou fazer aqui, pra renovar o meu estoque, marca lá no meu Instagram, que é arroba Leila Vitrino Gotricô Crochê, que eu terei um imenso prazer em repostar o seu trabalho. E no final do vídeo, se você quiser que eu mande um beijo pra você no próximo vídeo, deixe o seu nome e a cidade da onde você está me assistindo, me vendo aqui, dando a sua audiência maravilhosa aqui pro canal, tá bom? Que no próximo vídeo de vlog, eu venho mandando um beijo enorme pra você e pra cidade da onde você está falando. Então, meus amores, bora lá comigo, vou crochetar e venho já mostrando pra vocês o tapetinho. É só abrir e fechar o olho. Prontinho, meninos e meninas, como eu falei pra vocês, que eu vinha trazendo aqui as duas tapetinhos, né? Esse modelinho aqui, como eu falei com vocês, em 2019, eu vendi muito esse modelinho. Em 2020, eu não vendi muito ele, não. Acho que eu vendi umas cinco peças dele aqui. Foi muito isso, eu vendi. Como a minha cliente já tinha um jogo de cozinha nesse mesmo modelo, ela pediu esses dois tapetinhos. Então, esse aqui também entrou pra minha parte de renovando o meu estoque. Gostei, amei refazer esse modelinho aqui. Espero que vocês também tenham gostado também. E uma proposta aí pra vocês fazerem, para terem a pronta entrega aí no estoque de vocês também. Dá pra aproveitar as sobrinhas de barbante, fazer de uma cor só, fazer com duas cores. Eu acho que com mais de duas cores já não fica tão legal. Mas até duas cores fica muito bacana aí, tá? Vou mostrar pra vocês a outra cor também que ela pediu, que eu achei que não ia combinar. Mas ficou lindo, eu amei. E essa cor do castanho com marrom não tem erro, né? É uma cor que sempre acerta. Mas antes de eu mostrar a outra peça pra vocês, eu vou falar o peso desse tapete, tá? Que ele ficou. E a medida. Ele ficou pesando 300 gramas no barbante de ordem 6. Isso no meu ponto, tá bom? E no barbante de ordem 6. Você pode fazer também ele no fio 8, que ele vai ficar maior e dá pra você aumentar o valor também. Porque você vai gastar também um pouco mais de barbante. Gastei apenas 300 gramas de barbante. Ele ficou medindo 79 centímetros, tá? Por 49. Passando um pouquinho de 79, quase chegando nos 80. E o 49 também. Passando um pouquinho, quase chegando nos 50. Eu arredondei pra menos. Então, ele ficou medindo 79 centímetros por 49 centímetros. Ficou um tamanho perfeito aí para cozinha, para banheiro, para pia, para porta. Olha, diversos trabalhos aí dá pra fazer. Teve cliente meu que comprou aqui, como eu falei pra vocês, que em 2019 eu vendi bem este modelinho aqui. Teve cliente que usou como centrinho de mesa. E ficou muito bonito também. Então, a pedida aí pra você pode fazer também. E eu vou deixar também o link na descrição do jogo de banheiro. Que eu só mudei, eu fiz o mesmo corpinho, mas mudei e modifiquei o bico. E ficou muito bonito. É um jogo também muito fácil de vender também. É uma pedida aí pra quem trabalha com vendas, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, o outro. Que eu achei que não ia combinar e ficou muito lindo. Foi o castanho com cinza. Eu nunca tinha trabalhado no castanho com cinza. Amei, gostei muito da combinação. E é uma combinação que agora eu vou usar sempre, viu? Porque eu gostei muito. Achei que não ia combinar e combinou. Ficou muito bonito. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. E não esquece de deixar nos comentários também a cidade da onde você está falando. Para que no meu próximo vídeo de vlog, eu venha mandar um beijinho aqui pra vocês, tá bom? Então, meus amores. Ah, Leila, você falou peso, falou medida, falou da combinação de cores. E esqueceu de falar do valor. Quanto que você vai vender este tapetinho? Este tapete, eu estou vendendo ele a 30 reais. A unidade a 30 reais. Como eu sempre falo, o preço é apenas uma sugestão. Você vai decidir o preço do seu trabalho, tá? Você sabe da sua realidade, você sabe a realidade da sua clientela. Quanto que você paga no cone do barbante, no quilo do barbante, nas 600 gramas do barbante. Quanto que você vai demorar pra confeccionar este tapete aqui. Eu faço ele super rápido, tá? É cerca de duas horas eu termino ele. Mas, as crocheteiras e os crocheteiros que estão iniciando agora, não vão conseguir. Tudo isso você tem que levar em conta também na hora de revender o seu trabalho, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, compartilha esse vídeo aí com o pessoal, porque esse vídeo tem as dicas, né? Tem a dica do modelinho, tem a dica dos preços e vai ajudar outras crocheteiras e crocheteiros também. Fique com Deus, um grande beijo, um forte abraço. Lembrando, se você fazer esta peça pela minha aula, marca lá no Instagram, que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories, tá bom? E o link para confeccionar tanto, eu vou deixar aqui o link do tapetinho, da passadeira e do jogo de banheiro, tá bom? Do jogo de banheiro eu vou deixar a playlist, porque aí você clica e você vai ter as peças todinhas que foi feita do jogo de banheiro. E o jogo de cozinha eu vou deixar o tapetinho e vou deixar a passadeira, que dá para você fazer aí e vender muito, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!